Eu gostava de olhar para ti e dizer-te que és uma luz que me acende à noite, me guia de dia e seduz. Eu gostava de ser como tu, não ter asas e poder voar, ter o céu como fundo, ir ao fim do mundo e voltar. Eu não sei o que me aconteceu, foi feitiço o que é que me deu para gostar tanto assim de alguém como tu. Eu gostava que olhasses para mim e sentisses que sou o teu mar, mergulhasses sem medo, um olhar em segredo só para eu te abraçar. Eu não sei o que me aconteceu, foi feitiço o que é que me deu para gostar tanto assim que me deu para gostar tanto assim como tu. O primeiro impulso é sempre o mais justo. O primeiro susto é mais verdadeiro e o primeiro susto dá voltas e voltas na volta redonda só de um beijo profundo. Eu não sei o que me aconteceu, foi feitiço o que é que me deu para gostar tanto assim de alguém como tu. Eu não sei o que me aconteceu, foi feitiço o que é que me deu para gostar tanto assim que me deu para gostar tanto assim. Eu não sei o que me deu para gostar tanto assim como tu. como tu. Eu não sei o que que me deu para gostar tanto assim. Eu não sei. Se inscreva no canal Se inscreva no canal